Olá meu amigo, olá minha amiga, olha nós aqui outra vez em mais um pequeno e curto vídeo aqui no canal João e Maria de Mongaguá, beleza? Recentemente no vídeo anterior nós estávamos ali no trevo da sexta ali também, e agora estamos aqui no Xibratel 2 Vamos passar aqui por essa venda principal e vamos até o nosso objetivo, beleza? E aproveitar e mandar um recado aí para você que não é inscrito no canal, por favor se inscreva, hein? É o canal João e Maria de Mongaguá, beleza? É o canal mais simples e humilde aqui da Baixada Santista, eu acho, né? Então acompanha aí até a nossa trajetória aí e até um próximo vídeo e não se esqueça, adicione o sininho de notificações, beleza pessoal? Sempre tem um vídeo novo aí para todo mundo acompanhar a gente aí. Valeu, Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, valeu! Tchau, tchau! 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 E aí E aí Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!